Olá amigos do canal Viver em Aquirais, eu estou aqui como uma figura, porque eu tenho muito apreço, já aprendi a gostar nesse pouco tempo que a gente se conhece, conheci o Anderson Pires aqui no início agora da gestão do prefeito Bruno Gonçalves Aquirais e resolvi trazer o aqui para o canal Viver em Aquirais e uma das nossas propostas é apresentar as pessoas que atuam, os atores do dia a dia aqui do nosso Aquirais, então eu queria apresentar a primeira pergunta, quem é Anderson Pires? Olá amigos do Aquirais e amigas, eu sou Anderson Pires, eu acho que uma boa parte do nosso Aquirais já nos conhece, pelas redes sociais, pelas outras redes sociais, eu acho que é possível, você não tem visto aí no Instagram? Instagram, siga lá, eu já peço aí a vocês que sigam o meu Instagram é arrobaandersonpires22 e o meu Facebook é Anderson Pires, eu, o Regis está perguntando quem é a minha pessoa que é Anderson Pires, eu sou o filho natural de Aquirais, minha família é de Aquirais, teira Camará e eu venho de uma família humilde, é uma cidade que tem muito que evoluir, mas a gente está aqui para somar, e a minha pessoa, eu sou o filho da Deus Ivânia da Silo Pires, que é filha do José de Deus Assunção Pires. É dos Pires ainda do Carlos Augusto, saudoso, do Ney Pires, é desses mesmos Pires ainda? Rapaz, o meu avô, ele é parente, são parentesco ainda, tem histórico, mas são parentesco. O André Assunção Pires, que era o pai de Carlos Augusto, Matos Pires, deve ser ali parente do seu avô. É, esteca, avalcante Assunção, da parte da mãe do meu avô, né? Não, Assunção. Muito bem, então você é da gema do Aquinas, vamos dizer assim, família mesmo, tradicionais aqui do município. Eu sou do Aquinas, fim da terra, com muito orgulho, e eu divulgo nas minhas redes sociais, os nossos trabalhos, projetos. A evolução da nossa cidade, eu peço licença aqui, porque eu vou tirar a máscara. E sempre estou divulgando nas minhas redes sociais, no meu Facebook, no meu Instagram. E quem me acompanha vê que a gente está sempre divulgando os trabalhos. Hoje, já vem acompanhando o prefeito Bruno Gonçalves, a qual era deputado, né? E hoje, prefeito da cidade de Aquinas, e eu trabalhei já no doutor Silano Gonçalves, e a gente vem dando certo. E estamos aqui para ajudar e servir o povo e cuidar da nossa gente, do nosso Aquinas. Eu que acompanho o Anderson aqui, já me vi cedo, já de manhã, pela hora já vou, vou ver se o Anderson postou alguma coisa, né? Porque a gente tem o canal, a gente tem que se acertar de informação, né? E o Anderson é uma das minhas fontes, né? Eu falei com ele, ele perde o tipo, o resto, o que tiver lá de foto, de vídeo, sobre o Aquinas, sobre atividade do prefeito, sobre administração, você pode puxar. Com certeza, a gente está aqui para somar e se ajudar, né? A união que faz a força e vamos estar aqui sempre levando até você a informação, o que acontece na nossa cidade e na gestão do nosso prefeito, que é o doutor Bruno Gonçalves, um prefeito que eu, a qual temos visto que vai ser um cara que vai evoluir o nosso Aquinas, que vem fazendo um bom trabalho. Agora, tem só um mês no carro, né? A gente percebe que o Aquinas já começa a acontecer, né, Anderson? O Aquinas já começa a caminhar no caminho certo. Já começou a gestão em obras, ele tem visitado todos os bairros do Aquinas. Você sempre o acompanha, né? Ali para fazer a foto, para fazer o vídeo, né? Às vezes eu estou ali, né? Acompanhando, às vezes me dá, às vezes que não dá. Eu estou ali. Porque, hoje, muita gente já perguntou, e a tua função antes? Qual é? E tal. Eu digo, rapaz, a minha função é levar a informação para a nossa população. Ó. Porque eu gosto da política. Eu me vejo hoje como um político, como sou vereador. Político sem cargo oficial, mas político. É, político sem cargo oficial, mas um político que procura, sempre está levando a informação para o povo e servindo ao povo. Pronto. Vou colocar meu óculos aqui, que eu estou me enxergando muito bem sem óculos lá. Então, pronto. E qual a sua ligação hoje? Qual a sua ligação com o Aquinas? Você considera já uma pessoa ligada à cidade de Aquinas? E se atuava agora em Eusébio, daquilo que eu sei, né? Fortaleza, Eusébio, ali com o Bruno e tal, Marcelão. E hoje, o Bruno vindo para cá, o prefeito Bruno vindo. Qual é a sua ligação hoje com o Aquinas? Qual é a sua ligação? sempre meio assim, disposto, ativo, pro ativo e estar ali ligado, eu sempre fui, não é muito bom não, mas você tem que sempre estar procurando as coisas boas. E aí veio minha ligação com o doutor Asilon e depois o doutor Bruno, e aí eu comecei a levar pessoas, ajudando o povo, conseguir consulta, exame, servindo o povo. Servindo o povo. Qual era ali uma intermediação entre o povo e o poder público, mais ou menos? Com certeza, porque tem aquele ser humano que ele é mais ativo, então eu me considero uma pessoa ativa que eu corro atrás, eu gosto de insistir naquilo. Não fica esperando a coisa cair no seu condom, corre atrás. Muita gente às vezes fica perguntando qual é a minha função, tipo, a minha função é ser grupo, como ajudar o povo. É realmente a função do político, pois você está sem carro, mas pelo que eu percebo, vai demorar muito para você ter um, pela sua disposição aí. E aí vem a terceira pergunta e última dessa entrevista, estou conversando com o Anderson Pires, ele que é, já ouviu aí desde o início, ele é uma pessoa que gosta de estar atuando no meio do público, tanto com a informação como na área política, e aí vem a terceira pergunta, qual é o seu projeto de vida nessa área pública? É ser vereador? É ser deputado? É ser o quê? É progredir como nessa área política? É, a minha, como eu falei, eu hoje estou fazendo gestão pública, né, estou fazendo gestão pública, até então porque eu gosto da política. Hoje eu apoio o vereador Peninha, né, que é do nosso camarada, o vereador que, no seu primeiro mandato, ele tirou 2.190 e poucos votos. E agora ele foi reeleito, né, José de Jailson da Silva, que é o mais conhecido como Peninha. Abraço Peninha, abraço pessoal do Camarada, do Edonça, né, que sempre curte nossos vídeos, gosta da política. Abraço, Edonça, para o que eu estou vendo hoje? Hoje não tenho, não vejo hoje eu como uma pessoa que tem uma pretensão de vereador e tal. Carro não, pessoa, ele disse, carro com oficial não. Não, eu hoje me vejo assim uma pessoa pública e que estou disposto. Você está apontando, né? É, a gente está trabalhando e Deus quem sabe o nosso futuro. Mas uma vez eu percebo que essa é uma resposta também, que é bem na linha dos grandes políticos, né? É. Que nunca entrar em você, ah, eu quero ser isso, eu vou ser aquilo, né? Então, realmente eu percebo que o Anderson é uma pessoa que tem realmente a veia política, né? De saber conduzir, se conduzir diante da população e do público. Bom, eu estou satisfeito com a nossa conversa aqui. Se eu esqueci de perguntar o que você queira acrescentar, eu queria que o nosso público do canal Viver aqui lá e saiba, eu queria que você me acesse. Mas é que eu vou me dar essa porra a continuar curtindo o nosso canal, as nossas redes, né? Nosso amigo Regi aqui, que é um radialista, show de bola, viu? O cara é diferente. Obrigado. Siga o Regi aí, vamos compartilhar, vamos estar sempre interagindo, porque a gente vai estar levando. A informação, ela tem a informação boa e tem a linha. Aqui a gente não tem bandeira. Aqui nós ornamos a favor do povo. Servir o povo e cuidar das pessoas e levar a informação até você. Compartilhe, comentem, curta, bote no seu WhatsApp, nos seus grupos, no Instagram. No Facebook. Pode marcar a gente. A gente está aqui para ouvir e falar. É uma aí, uma voltando e é ali que a gente vai se alinhando e ajudando nossos amigos aqui lá e saiba. É isso aí. Isso aí, Anderson. O canal Viver aqui lá e saiba, gente. É apresentando as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. São atores no nosso palco, que é... Todos nós somos atores de cena, né, Anderson? Todos nós somos atores. E agora somos nós. Amanhã, tenho 10 anos, 20, 30. São outros, né? Quantos já passaram, né? Hoje somos nós aqui, nesse mundo. Esperamos continuar por mais um bom tempo. Obrigado, Anderson. Um abraço. Um abraço. Você também curta, compartilhe. Inscreva-se no canal se não é inscrito ainda. Ative o sininho. E até o próximo vídeo. Conversei com o Anderson Pires, que agora você sabe quem é. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.